Eu que nem gostava, Evapo, Gilvan Vieira Produções, Alô Neguinho das Trutas Eu tamo em outro nível então espalha pra geral Eu tamo em outro nível então espalha pra geral Invadimos outro nível então espalha pra geral Eu tamo em outro nível então espalha pra geral Só to comendo gringa xereque internacional Só to comendo gringa xereque internacional Só to comendo gringa xereque internacional Tô empurrando gringa xereque internacional Só tô comendo as gringas Xerec Internacional Alô Josinaldo CDs, revapo Mas esse é o RC no beat, caralho, só lança traba Papa, leva, leva Chegamos em outro nível, então espalha pra geral Chegamos em outro nível, então espalha pra geral Invadimos outro nível, então espalha pra geral Filha, que é só Xerec Internacional Só tô comendo gringas Xerec Internacional Só tô pegando as gringas Xerec Internacional Tô empurrando as gringas Xerec Internacional Só tô comendo gringas Xerec Internacional 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 Xerec Internacional